Um curto-circuito no ar-condicionado causou o início de um incêndio em uma sala do Hospital Municipal de Governador Valadares. Olha que perigo, hein? Pacientes e funcionários da Unidade de Saúde ficaram assustados sem registro e feridos, apenas prejuízos materiais. Ainda bem, né? Mas poderia ser uma tragédia aqui, ó, balança. Um susto para os profissionais e pacientes do Hospital Municipal de Governador Valadares. Um princípio de incêndio foi registrado na sala de triagem da unidade na noite desta segunda-feira. Imagens gravadas por populares mostram o momento em que parte da sala é tomada pela fumaça. As pessoas foram retiradas da área para o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Brigada de Incêndio do Hospital. A Prefeitura de Valadares informou que será aberto um procedimento para apurar o princípio de incêndio no pronto-socorro municipal aqui da cidade. Ainda, segundo a nota divulgada pelo governo local, a suspeita é de que um curto-circuito em um ar-condicionado teria provocado o princípio de incêndio. Ninguém ficou ferido, mas a situação provocou danos materiais. O atendimento foi normalizado após os bombeiros certificarem que não havia mais risco ao local. Técnicos foram acionados e começaram o serviço de manutenção. É, mas aí era uma unidade de saúde, né? É um perigo. A gente poderia estar falando de uma grande tragédia aqui se esse fogo alastra rápido, né? Parabéns a quem chamou rápido o bombeiro e que foi diligente, né? Eles foram diligentes. Chegaram rápido ao susto. Olha aí, o fogo sai tomando tudo, ó. Já tem resultado de perícia? Vai fazer perícia para definir o que tenha causado isso aí, né? Mas a princípio é um curto-circuito, né? Alguma falha, enfiação, equipamentos e coisas assim, né? A chegada do bombeiro, ainda bem que chegou rápido, né? É, porque ali, meu amigo, é uma unidade de saúde importante da nossa região. É um hospital municipal que funciona com o viés de hospital regional e a gente já tem debatido sobre ele aqui, né? Que precisa de intervenções e outras coisas mais. É um susto para quem trabalha, é um susto para os pacientes, né? Principalmente para os pacientes que não vão para o hospital brincar. Quem vai para o hospital vai atrás de um socorro médico, né? É um susto muito grande e a gente espera providências nesse sentido aí, né? Tiver a turma envolvida ali. O bom é que não teve, não estamos falando de ninguém ferido, né? Essa é a parte boa. E agora é o rescaldo, né? É, arrumar a sala, colocar tudo em ordem e dar uma averiguada lá, né? É, tá puxando um fio daqui para lá, a carga desse fio comporta? Esse fio é compatível? É, ajustar isso aí, né? Para ninguém passar susto. Misericórdia.